A imagem de um avião passando bem perto de uma escola chamou a atenção e se espalhou pela internet. Bom, não à toa, né? Essa imagem também despertou uma curiosidade, gente. Como será viver bem perto ou então na rota de grandes aeroportos? Saiba que apesar do barulho e da apreensão, tem gente que gosta. É pra deixar qualquer um arrepiado. Um avião enorme que passa muito perto do teto de uma escola. Prédios que estão na rota das aeronaves. Os flagrantes impressionam. São 5 horas da tarde, a gente já está escutando o barulho da chegada do avião. Eu estou aqui com a dona Rita em cima da laje da casa dela. E o avião vai passar agora aqui, ó. É todo dia assim? Todo dia. E ele quando passa, assusta aqui? Assusta todo mundo, né? O avião de grande porte pousa todos os dias no mesmo horário no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A casa da dona Rita fica na rota da aeronave, a um quilômetro da pista. Um pouco mais adiante, tem uma escola, como mostra esse vídeo gravado pela neta dela. Treme a janela, treme as paredes, um pouco. Um avião como esse passa de madrugada também? Passa. E aqui, o pessoal acorda? A gente acorda. No Recife, uma situação parecida. Essa comunidade é colada ao Aeroporto Internacional da cidade. Sente só como o avião passa por aqui. Esse mecânico não curte os sons das turbinas, não. É barulho todo dia, toda hora, todo instante. Não para de fazer barulho nos aviões, principalmente na madrugada. Pelo mundo, alguns aeroportos chamam a atenção pela proximidade com ambientes difíceis para pousos e decolagens. As imagens são assustadoras. No aeroporto da Ilha da Madeira, em Portugal, os terrenos altos e os ventos fortes são um desafio. O começo e o final da pista terminam em um penhasco. Que doideira, hein? O aeroporto de Innsbruck, na Áustria, é cercado por montanhas. Na hora do pouso, os pilotos precisam inclinar o avião bruscamente por causa das fortes rajadas e vento. Mas, para quem gosta de ver de perto um pouso ou uma decolagem, esse é o destino ideal. San Martín, no Caribe. A pista fica colada à praia. Virou até ponto turístico. Gente do mundo inteiro se aglomera nas grades para ver os aviões. E tem emoção forte para quem está dentro da aeronave também. Poucos minutos após a decolagem, a tripulação fica de cara com uma montanha. O Il assiste a pousos e decolagens de camarote, da janela do quarto. A gente começa aí com seis, sete aviões decolando um atrás do outro e vai durante o dia todo. E aí, tudo bem? Peraí, deixa eu colocar aqui o fone, está decolando o avião agora. Peraí, deixa eu sair aqui do quarto. Foi complicado manter um diálogo com a Maristela, viu? Agora tem que parar a conversa, né? É, fica muito complicado. A Dona Maria mora do outro lado da pista do aeroporto de Congonhas. Olha a Dona Maria, agora um óbvio. Olha ele. Maravilhoso, né? É bonito, né? Eu acho bem bonito. A janela da senhora é pra cá ou pra lá? É pra lá. Olha, as pessoas acham estranho a gente morar assim tão próximo. Só que eu a vida inteira morei próximo de aeroporto. Em São Paulo, do avião é possível ver os prédios. E dos prédios, dá pra perceber que o avião passa bem perto mesmo dos edifícios. O Eduardo tem essa vista privilegiada há 16 anos. Pra quem gosta como eu, é um prazer, é um divertimento. Pra quem não gosta, é um fator de preocupação. É conviver todos os dias com barulho de pouso e decolagem. Em nota, a Infraero afirmou que o espaço aéreo é de responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, órgão da aeronáutica que cuida de rotas, trajetos e altitudes que as aeronaves devem cumprir. Afirmou ainda que existe uma Comissão de Gerenciamento de Ruído, que realizou uma reunião no último dia 28 de março, que contou com a participação de representantes da sociedade, autoridades da aeronáutica e da aviação civil. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, não respondeu aos nossos questionamentos. Um incômodo ou uma atração? Vai de cada um a maneira de encarar a passagem de um avião bem pertinho de casa. Legenda Adriana Zanotto